Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que todas as pessoas que vocês amam e com quem vocês partilham a vida estejam bem também. Vou me apresentar, que eu tenho certeza que tem gente nova aqui nesse vídeo. Eu sou o Tiago Ávila, sou internacionalista, comunicador, socioambientalista, mas sou sobretudo um militante revolucionário. Eu tenho 37 anos, eu vivo no Distrito Federal e sou pai de uma bebezinha que está fazendo 3 meses chamada Tereza. Também sou curador legal da minha mãe, que é Teca Ávila, que faz reabilitação a 18 anos de sequela de AVC. E conheci Cuba pela primeira vez, em 2009. Eu já queria ir a Cuba há alguns anos e não tinha tido a oportunidade, até que enfim eu pude ir como parte dos brigadistas que estavam indo na Brigada de Solidariedade com Cuba. A gente acabou de passar dois furacões em Cuba, Gustavo e o Ike. E a Brigada, além das atividades que sempre acontecem na Brigada, que eu vou falar um pouquinho delas, eu tive a oportunidade também de fazer outras ações um pouco mais emergenciais daquela situação específica, participar de reconstrução de materiais. Depois também ainda viajei muito pelo país. Então, de fato, foi uma experiência que mudou totalmente a minha vida militante 15 anos atrás. Depois, a relação com Cuba foi se intensificando. E passei a ser um dos coordenadores nacionais das Brigadas de Solidariedade. Hoje é uma coordenação de cinco pessoas, da Coordenação Nacional de Brigadas. Eu sou uma delas. E agora nós estamos organizando a primeira caravana internacionalista de solidariedade com Cuba. A ideia é explicar para vocês como que funciona essa caravana, por que que faz sentido ir para Cuba, o que que representa Cuba nos dias de hoje. E, de fato, o que que é a ideia que a gente está indo fazer lá. E por que nesse momento acaba sendo tão crítico, tão importante a participação e envolvimento das pessoas na solidariedade internacionalista. Então, a ideia é explicar para vocês esse momento, esse processo de construção da caravana internacionalista nessa edição de solidariedade com Cuba. Ela vai acontecer, gente, dos dias 9 a 20 de julho de 2024. Está próxima. Então, justamente estou fazendo esse vídeo, vai acabar sendo um vídeo um pouco mais longo, porque a ideia é abordar todos os elementos fundamentais para a pessoa conseguir avaliar se dar conta de ir, se dar conta de fazer parte, até se faz sentido fazer parte nesse momento, se, de fato, tem a ver com os propósitos da pessoa e se encaixa com o propósito da própria caravana em si. Então, nós vamos para Cuba, porque é um lugar muito especial no mundo, né? Com todos os seus problemas, e são muitos, com todos os seus erros, e também são muitos, mas também com seus acertos, Cuba adquire uma proporção imensa na história da humanidade, né? É um país que vem de uma história de colonização espanhola, um processo de exploração na dinâmica das veias abertas da América Latina muito intensa, né? E que, no processo de luta pela independência contra a Espanha, o imperialismo estadunidense tomou e roubou a independência do povo cubano, mas não só do povo cubano, né? Na guerra dos Estados Unidos contra a Espanha, acabou acontecendo a suposta independência de Cuba, mas que os Estados Unidos, na verdade, colonizou Cuba, né? E dominou Cuba, mas também os Estados Unidos se apropriou de Porto Rico, também das Filipinas e de Guam. Então, é um processo que o imperialismo estadunidense roubou o processo de independência do povo cubano da colonização espanhola. E aí, depois disso, a situação de Cuba muda severamente em 1959, quando acontece uma revolução. A ideia é que, no processo preparatório da caravana, as pessoas se ambientem muito mais sobre o que foi a Revolução Cubana, o impacto que isso teve para a história da humanidade mesmo, do movimento de trabalhadores, do movimento revolucionário no mundo, a inspiração que foi Fidel, Che, Camilo, Célia Sanches e tantas outras pessoas, naquele momento, derrubando uma ditadura militar apoiada pelos Estados Unidos, estabelecendo ali um governo revolucionário. Então, isso fez com que um país que tinha todas as características de uma colônia dos Estados Unidos, naquele momento, se alçasse como um dos países grandes da história, daqueles que estavam lutando pela sua libertação. E isso aconteceu num período muito crítico, que é justamente a Guerra Fria. Então, a gente via que Cuba, por estar a menos de 150 quilômetros dos Estados Unidos, a gente está falando de um país que estava sempre na mira do imperialismo. Estava e ainda está. Então, nesse processo, Cuba se aliando cada vez mais ao campo socialista, e como parte desse processo de apoiar a luta de libertação ao redor do mundo, acabou sendo um país bastante destacado no contexto da Guerra Fria, todo o processo da crise dos mísseis, tudo isso a gente vai aprofundar depois. E aí, depois, chega o momento em que, em 1989, caiu o muro de Berlim, em 1991, tem a dissolução da União Soviética, e Cuba perde o seu principal parceiro comercial, seu principal aliado político no sentido de enfrentamento ao imperialismo ali. E Cuba passa a viver anos do que é chamado de período especial, em que, de fato, faltava tudo. E, de fato, o povo cubano passou por muita precarização nesse momento. Teve que encontrar saídas diversas, porque faltava peça de reposição, faltava combustível, faltava alimentos em vários momentos. Então, as pessoas foram, a partir da mobilização militante, revolucionária, a partir do poder da comunidade também, pensando formas, inclusive agroecológicas, muito bonitas, iniciativas comunitárias muito bonitas, para passar por esse período especial. Quando vira o milênio, começa uma onda progressista na América Latina. Começa um pouquinho antes ali, uma marcação de começar na eleição do Chávez, em 1998, na Venezuela. E aí Cuba passa a ter cada vez mais aliados. E começa a construir um processo de integração na América Latina, não a partir do mercado, ou muito menos a partir da submissão ao imperialismo estadunidense, mas a partir dos povos. E aí tem a ALBA, a iniciativa, a Aliança Bolivariana das Américas, e que é um processo que cria o canal, como a Telesur, cria o Banco do Sul, faz uma série de processos de integração a partir dos povos ali, de brigadas médicas, de processos educacionais, de trocas comerciais justas e dignas, que é uma raridade, infelizmente, nas relações de dependência mesmo, num país da periferia do capitalismo, como é Cuba e como é o Brasil. Então a gente viu que na onda progressista latino-americana, que a gente também trata como Maré Rosa, Cuba viveu um momento muito especial também, nas relações, nas relações comerciais, avanços importantes de um país que vinha sendo estrangulado economicamente por um bloqueio dos Estados Unidos desde a Revolução. Então é um processo que, de fato, fica muito destacado na história de Cuba. O problema é que essa onda progressista foi gradativamente sendo derrotada, descaracterizada, foi vivendo um processo de transformismo. E, enquanto isso, o sistema capitalista se reorganizando, o imperialismo adquirindo novas armas, o bloqueio se intensificando cada dia mais. Isso piora muito com a pandemia do Covid-19, onde Cuba é negado a Cuba o acesso a insumos básicos e a tantas outras coisas, inclusive as seringas. Cuba teve que pensar uma alternativa junto com a solidariedade. Cuba produziu cinco vacinas durante a pandemia, inclusive nas brigadas, nas caravanas, se visita o centro de produção de vacina e tudo mais, só que Cuba não tinha as seringas. Então foi a solidariedade internacionalista que mobilizou milhões de seringas para mandar, inclusive a participação do Brasil foi muito importante. E, bom, vivendo um contexto de crise econômica global, de um processo de mudanças geopolíticas importantes no mundo, o bloqueio só foi se intensificando, a ponto que hoje adquire a característica cada vez mais evidente de uma guerra econômica mesmo contra Cuba. O último dia do mandato de Trump, do único mandato que Trump exerceu, ele colocou Cuba na lista dos países patrocinadores do terrorismo no mundo. e isso piorou severamente as condições do bloqueio contra Cuba e, de fato, essa guerra econômica trouxe uma precariedade extrema. Então, nesse momento, a gente está vendo Cuba vivendo privações e precarizações e problemas semelhantes e alguns aspectos até piores do que o período especial. De fato, é necessária a solidariedade do mundo, a solidariedade de internacionalistas, de revolucionários no mundo, nesse momento, com o povo desse lugar, que, na verdade, é um povo que nunca abriu mão do internacionalismo. Na verdade, Cuba e o povo cubano são os povos e o país mais dedicados ao internacionalismo no mundo inteiro. Para a gente lembrar alguns desses casos, né, que são muitos, Cuba sempre enviou brigadas médicas pelo mundo. Então, realizava a Operação Milagro, por exemplo, fazendo cirurgias de catarata, realizava a Operação Bário Adentro, mandando médicos também para todas as quebradas, para todos os bairros, os lugares mais precarizados da América Latina. Além disso, tem um programa de alfabetização, que é uma referência muito importante, que é a Yossi Puedo, que é um processo de alfabetização inspirado em José Martí, que é uma figura da revolução da história de Cuba, da independência de Cuba, muito, muito importante, e que tem vários aspectos que se assemelham também a metodologias freirianas. Então, é um processo muito bonito. Além disso, Cuba sempre foi a primeira a mandar a equipe em desastres diversos. Então, quando tem terremoto no Chile, terremoto na Turquia, quando tem furacões diversos em vários outros lugares. Inclusive, Cuba ofereceu, durante o furacão Katrina, em 2005, para mandar brigadas médicas para o povo em Nova Orleans, nos Estados Unidos, não morrerem, e George Bush recusou. Preferiu deixar o povo morrer do que aceitar que médicos cubanos entrassem nos Estados Unidos em solidariedade. Além disso, Cuba atendeu mais de 26 mil crianças do desastre nuclear de Chernobyl. Então, são processos muito bonitos. Além disso, também é importante lembrar que Cuba sempre foi o principal espaço de apoio e suporte concreto às lutas de libertação do sul global. Mandela falava, depois que acabou o Apartheid, que o povo sul-africano derrotou o Apartheid, ele falou, olha, se não fossem os internacionalistas cubanos que estavam lutando com armas em Angola contra as tropas do Apartheid, o Apartheid não teria acabado na África do Sul, nem Angola e Namíbia seriam países livres. É muito importante a gente lembrar disso, que no mundo inteiro, muito inspirado por Che Guevara, essa liderança internacionalista, inspiração internacionalista no mundo, Cuba sempre foi, de fato, um farol para o apoio às lutas de libertação no mundo. Além disso, Cuba, desde a Revolução, oferece bolsas para estudantes internacionais estudarem medicina e tantos outros cursos, na verdade. E é muito importante, assim, desde estudantes palestinos e de vários outros países, além de Cuba mandar brigadas médicas em situações de desastre, Cuba forma médicos desses lugares, inclusive muitos brasileiros que vêm dos movimentos do campo, que vêm dos movimentos revolucionários, formaram e fizeram medicina ou outros cursos gratuitamente em Cuba como parte de um programa de solidariedade educacional também internacionalista. Além disso, Cuba produziu cinco vacinas contra a Covid-19. Quem vai nas brigadas, nas caravanas, conhece essas vacinas, conhece os locais de produção, também de pesquisa. É um trabalho, de fato, heróico, né? Feito não numa lógica mercadológica, mas na lógica de salvar vidas. E essas vacinas salvaram muitas vidas, principalmente na América Latina, mas também em África e em outros países. Então, também tem a ver com a lógica do internacionalismo e Cuba segue sendo o país que enfrenta cotidianamente, continuamente, o imperialismo com todos os problemas, com todas as dificuldades que isso traz ao povo cubano, é um povo, de fato, heróico que nunca aceitou se ajoelhar para o pior, para o mais perigoso e mais destrutivo império que a humanidade já inventou, que é o imperialismo capitalista que, nesse momento, é liderado pelos Estados Unidos. Então, bom, com tudo isso, a gente pensar como é que a gente retribui a isso, né? E os povos do mundo, ao longo dos anos, movimentos revolucionários, militantes revolucionários, foram buscando como retribuir, como aprender com essa experiência, como ter maiores trocas, né? E as brigadas e as caravanas foram formas encontradas para isso. É bom lembrar que, logo depois da Revolução, no ano seguinte, Fidel fundou o Instituto Cubano de Amizade entre os povos, que é o ICAP. Vocês vão ouvir falar muito disso na caravana, nas brigadas, que é justamente o órgão do governo cubano que media essas relações entre os movimentos revolucionários de outros países, entre pessoas, indivíduos e tudo mais, tentando semear cada vez mais a solidariedade e a amizade entre os povos, né? Então, logo em 1969, aconteceu a primeira brigada de solidariedade, como se conhece, né? Por isso, a gente conhece a história do Brasil, né? Quantas pessoas foram fugidas da ditadura, foram para Cuba, quantos movimentos revolucionários fizeram treinamento, inclusive militar, de luta armada, guerrilheira, revolucionária, em Cuba, né? Mas, bom, a primeira brigada de solidariedade, como a gente conhece, foi a brigada Venceremos, com uma juventude, em 1969, vinda dos Estados Unidos, né? Aconteceram diversas brigadas, a primeira brigada sul-americana aconteceu em 1993, e essas brigadas e as caravanas são organizadas pelo ICAP, que também criou uma subsidiária do ICAP, chamada Amistur, que é uma agência de turismo focada na amizade. Então, a Amistur operacionaliza todos os processos logísticos, né? Que as missões de solidariedade tenham, ou então, vão ficar em hotéis, vão percorrer o país e precisam do ônibus, vão fazer determinadas visitas ou atividades e precisam de alguma organização logística, quem organiza essa ação logística é a Amistur, quem organiza estrategicamente, politicamente, o que é esse processo da solidariedade, da troca, do aprendizado mútuo é o ICAP. Para vocês entenderem, a diferença entre essas duas organizações, a gente lida com ambas nas brigadas e nas caravanas. E aí, a ideia é que, nesse momento crítico que Cuba está vivendo, gente, e de fato, é crítico mesmo, assim, pessoas que estiveram em Cuba durante o período especial, depois da dissolução da União Soviética, e estiveram em Cuba recentemente, agora falam que a situação está verdadeiramente pior. Todos os informes que a gente tem de todos os nossos camaradas que estão em Cuba, que vivem em Cuba, militantes do movimento revolucionário cubano, com quem a gente se relaciona no cotidiano, eles relatam que a situação está mais grave do que o período especial. Então, de fato, é muito crítico que a gente consiga fazer algo a respeito nesse momento. E a caravana tem um pouco esse objetivo. Então, o que ela traz? Ela traz diversos elementos. Alguns elementos de conhecimento, outros de trocos, de solidariedade mais ativa. Uma das coisas que a caravana vai fazer é percorrer o país de Havana a Santiago de Cuba. Cuba é uma ilha, mas é uma ilha grande e a gente vai conhecer bastante coisa. As pessoas vão conhecer Havana, Santa Clara, Santiago de Cuba, a província de Grama, Cienfuegos, Matanças, o município de Caimito. E, de fato, vai ser uma parte muito significativa do país. A maior parte do país a pessoa vai estar conhecendo no sentido das grandes províncias e grandes cidades ao longo dessa caravana. Então, é uma caravana que se desloca bastante. além disso, é uma caravana que busca conhecer de perto a saúde, a educação, a ciência em Cuba que são referências. A melhor forma da gente poder contra-argumentar diante confrontados ideologicamente por um sistema que mercantiliza a vida, que a educação é bancária, que a saúde é mercantilizada só para quem tem dinheiro, que a ciência é orientada para a acumulação de riqueza, para a circulação de capital, para o lucro a curto prazo. A melhor forma é a gente conhecer concretamente os processos. Então, a gente vai visitar um hospital em Havana, a gente vai visitar uma escola infantil, a gente vai visitar o polo científico onde são produzidas as vacinas, onde tem pesquisas de imunologia, de outras coisas. E, além disso, a gente vai visitar uma universidade em Santa Clara para poder conversar com as pessoas nesses lugares. Não, visita só de passar, tirar foto e tchau. A gente vai conversar. E, uma diferença das caravanas das brigadas é por ser uma orientação de solidariedade no sentido da tarefa revolucionária da solidariedade internacionalista, a gente não vai estar visitando sem nenhuma assistência. As pessoas de Cuba recebem também essa tarefa, gente, de que, olha, tem gente do mundo intervindo a aprender, vindo trocar experiências, então, vamos receber e acolher essas pessoas da melhor forma. Então, a gente é recebido pelos diretores dos lugares, das diretoras, as pessoas mais dedicadas ali na linha de frente a fazer daqui da linha um processo que contribua com um objetivo revolucionário maior de sociedade, sabe? Então, é realmente uma experiência única, assim, que a pessoa pode ir sozinha, ela pode acessar esses lugares, né? Dependendo de alguns lugares, inclusive não, mas mesmo que ela vá aos lugares, não vai ter uma equipe assumindo como tarefa revolucionária de receber, sabe? Então, é uma coisa muito legal. E em todos os locais exatamente isso, né? Vai ser recebido por representantes, algumas províncias, as caravanas e brigadas são recebidas por autoridades das províncias, teve edições da brigada, por exemplo, a brigada de 2023, a brigada sul-americana que eu estava presente, ela foi recebida pelo presidente, então, encontrou o presidente numa das atividades, o presidente de Cuba, então, de fato, é um processo muito bonito, né? E aí, além disso, a ideia é conhecer locais históricos da Revolução Cubana, então, vai conhecer desde a Praça da Revolução, o trem blindado Memorial do Che em Santa Clara, vai conhecer o Quartel Moncada em Santiago de Cuba, né? Que é onde começa o movimento 26 de Julho com esse nome, né? Vai conhecer o local do desembarque do grama mesmo, né? Desembarque é uma coisa muito generosa, né? Do encalhamento do barco grama, que é um processo da Revolução também, né? Vai passar em volta da Sierra Maestra também, onde aconteceu uma parte da guerrilha nesse processo da luta guerrilheira do movimento 26 de Julho. Enfim, além disso, lá em Santiago de Cuba a gente vai visitar o cemitério São Anteifigênio, onde está o túmulo de José Martí Idio Fidel, a gente vai conhecer o Museu da Bahia dos Corpos dos Porcos, que foi lembrando a invasão estadunidense, né? A Cuba, a Praça do Hotel Santa Clara Livre também, que foi um processo de tomada da cidade de Santa Clara, que inclusive está no filme do Thier também com o Enidio Dal Toro. Vamos conhecer vários outros lugares. É realmente uma visita muito especial. Além disso, a gente vai conhecer o povo de Cuba, mas não só conhecer o povo de Cuba, vai conhecer o povo de Cuba a partir da solidariedade. Então, a gente vai ter a oportunidade de visitar a Casa da Amizade, a gente vai ser recebido lá, vai ter um jantar, inclusive. A gente vai estar no Instituto Cubano de Amizade entre os povos, vamos conhecer o Acampamento Internacional Julio Antônio Mella, que é um acampamento que recebe brigadistas há muitos e muitos anos, há mais de quatro décadas. A gente vai visitar locais de referência como o Museu dos Comitês de Defesa da Revolução, que é um processo de construção comunitária, revolucionária, muito importante e que fez a diferença na história de Cuba. A gente vai no Centro Fidel Castro, vai também conhecer o projeto bonito, que é o Rincão do Brasil em Cuba, a querida Dora, Dorita, que lidera esse projeto, que inspira ali as pessoas para ter um cantinho do Brasil em Cuba também. Enfim, a gente vai estreitar os vínculos de solidariedade entre os países. E a gente vai ter nesse momento, gente, todas as brigadas caravanas a gente tenta fazer isso, mas nesse momento é ainda mais crítico pela situação que o povo cubano está vivendo, a gente ter uma campanha de doações mais intensa. a gente sabe que a relação entre os povos, a relação entre movimentos revolucionários, entre pessoas revolucionárias do mundo, ela não se dá meramente a partir da assistência material. Mas em determinados momentos de precarização, isso cumpre um papel muito importante também. então não é um assistencialismo, na verdade é a solidariedade internacionalista, revolucionária, militante, de fato, colaborar para ter mais equipamentos médicos, colaborar para ter materiais escolares, materiais de construção, inclusive alimentos e todo tipo de coisa. Então, além disso, a gente vai participar de atividades de formação política, de atividades históricas e culturais, então a gente vai ter formações, a gente vai ter momentos ali que vai envolver todo mundo que participa da caravana, a gente vai conhecer autoridades provinciais, representantes de órgão de governo, organizações sociais que vão estar, de fato, se apresentando para as pessoas ali, vão conhecer pesquisadores e outros ativistas da solidariedade, então é um momento de troca realmente sensacional. E aí a gente vai ter também dentro da caravana momentos para as pessoas partilharem um pouquinho das suas experiências também, né, a gente tem essa troca, a gente também fica caravana também tem esse papel de que as pessoas voltem muito melhor do que elas foram, né, para esse momento. E aí ainda tem mais que a gente vai fazer. A caravana também tem, a gente sabe que a nossa própria saúde mental, cuidar da gente, recarregar as baterias para viver numa sociedade que não é feita para a nossa classe, a gente sabe que é difícil, então nesse momento a caravana também vai ter um momento de relaxamento, de lazer, e Cuba é um lugar muito especial para isso também, né, então a gente vai ter duas noites e um dia inteiro na beira da praia, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, em Cienfuegos, realmente é um lugar muito especial, vai ter visitas de locais também em Havana Vieira, que é muito bonito, né, vai conhecer o Capitólio, Museu da Revolução, Museu do CDR, essas quatro praças principais, vai rodar, bater perna, né, vai conhecer a Bodeguita del Meirio, vai conhecer o Mercado de São José, vai participar da cerimônia do canhonaço, quem quiser, né, obviamente, e vai participar também, vai conhecer uma ocupação cultural muito legal em Santa Clara, que se chama Hermen Runger, então vão ter momentos de troca diversas, né, assim, fora isso, à noite, tem gente que é muito mais agitada, que sai, que gosta de sair mais, até cada pessoa vai curtir essa experiência de um jeito diferente também, para além do programa da Brigada, né, então é um momento também de relaxamento, tem gente que chega antes e faz mais turismo antes, tem gente que vai embora depois e faz mais turismo depois, cabe também bastante isso, mas mesmo na caravana também vão ter momentos assim muito especiais. E aí, além disso, vai ter justamente, como não é exatamente do programa da caravana, mas as pessoas que quiserem vão poder estar conhecendo mais experiências agroecológicas, vão poder estar passando mais dias nas praias e tudo mais, aí é uma relação mais com a Amstur mesmo, com outros processos adicionais além da caravana, da caravana, né, e aí tem muita gente que faz isso mesmo, que vai para a caravana e depois fica uns dias a mais, depois de ter tido essa experiência muito intensa com os povos, com o movimento, uma experiência mais engajada depois vai conhecer mais aleatoriamente assim o país e vai se relacionar de outras formas também com Cuba e com o povo. E aí, bom, quem que pode participar dessa caravana? A caravana, ela é orientada para pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, inclusive bebês, a Teresa vai, inclusive, ela vai ter seis meses nesse momento e vai para Cuba pela primeira vez. pessoas de qualquer idade que sejam solidárias à esquerda e à Revolução Cubana. A pessoa pode, obviamente, é natural que tenha, nós mesmo, o próprio movimento revolucionário cubano tem diversas críticas sobre os erros e acertos que a Revolução teve ao longo desse período. O importante é ser solidário a isso e querer colaborar. Então, quem vai numa perspectiva generosa entendendo os problemas que é, de fato, difícil construir uma experiência revolucionária, ainda mais sobre bloqueio e sobre a agressão constante da maior potência imperial do nosso tempo, sendo solidário é bem-vinda, bem-vinda, bem-vinde na caravana. E aí, além disso, é muito importante que as pessoas que desejam participar se comprometam em participar de todas as atividades do programa da caravana. A caravana tem um programa muito bem definido e ele é todo conectado entre si. Então, se a pessoa perde uma atividade, ela perde parte da experiência também pedagógica daquele processo de compreender as etapas depois que vão ser percebidas, que vão ser trazidas ali para debate também, para o processo de aprendizado. Logisticamente, também, a gente não tem viabilidade das pessoas não seguirem porque tem os ônibus certos, os locais de dormir certos, os locais de refeições certos. Então, de fato, é para quem tem interesse do dia 9 ao dia 20 de julho estar totalmente comprometido com a caravana. Além disso, para pessoas que queiram colaborar na solidariedade com o Cuba. Então, seja na campanha de doações, seja depois, ajudando gente, trazendo a verdade, nada mais que a verdade, mostrando para o mundo o que ela viu, o que ela viu com os olhos próprios dela, as experiências que essa pessoa viveu, isso já é suficiente. Quem quiser militar no movimento de solidariedade, melhor ainda. A gente busca, de fato, as pessoas que sintam esse chamado. mas o que a gente pede mesmo é que a pessoa se disponha a colaborar depois, na medida das suas possibilidades, com a solidariedade com o Cuba. E aí, pessoas também que compreendam que Cuba, nesse momento, está passando por um momento extremamente difícil por conta do bloqueio. Então, a gente não está indo para um resort, nós não estamos indo para um lugar que está tentando construir um processo revolucionário em condições mais amenas. Na verdade, a gente está indo para um lugar sobre guerra econômica, sobre tentativa de ingerência, sobre tentativa imperialista, inclusive de ações terroristas, de uma série de coisas. Nós estamos indo para um lugar num momento de crise. Então, se as pessoas compreenderem isso, que situações de crise têm situações imprevistas, situações de crise, a gente abre um pouco mão do conforto de uma série de outras coisas, pode ter problemas logísticos, Cuba vive precarização no sentido de energia, de água, de alimentos, de combustível, de uma série de coisas. Isso, obviamente, pode impactar a caravana que está indo em solidariedade. Então, as pessoas que compreendam que nós estamos indo diante dessas condições são as pessoas que podem participar da caravana. E aí, onde é que nós vamos ficar? A ideia é que o programa da caravana tenha a hospedagem garantida para todas as pessoas. Então, do dia 9 ao dia 20, a pessoa não se preocupa em relação à hospedagem. E todos os dias da caravana nós vamos estar em hotéis dessa vez. por que em hotéis? As brigadas elas ficam no acampamento internacional Rúlio Antônio Mella, em Caimito. Só que a caravana vai rodar muito mais. Ela vai ter um dinamismo e vai conhecer muito mais regiões do que o programa normal das brigadas. Então, nesses lugares a gente não tem acampamento internacional para ficar, então fica mais em hotéis mesmo. Mas ainda assim visita o acampamento Rúlio Antônio Mella e nos hotéis as pessoas vão estar em quartos duplos que vão ser encaixados membros da caravana com o consentimento obviamente das pessoas da caravana normalmente nós vamos pensando com quem ficar lá e muita gente já vai com outras pessoas de referência e tem banheiro privativo. E aí o único dia que a gente não fica no hotel fica no acampamento. O acampamento de fato é um outro nível que são banheiros mais compartilhados que são quartos mais compartilhados mais problemas em relação à estrutura também que a gente está vivendo que é parte do processo de solidariedade de a gente melhorar o acampamento mas isso é um dia só e é parte da experiência também. Aí o que é imprescindível? O que a pessoa precisa ter para fazer essa viagem? Por isso eu tenho um passaporte com validade mínima de seis meses ainda dá tempo de tirar é importante ter uma cópia Cuba exige visto para visitantes internacionais e no caso brasileiros também então precisa tirar o visto isso parte do processo da caravana como é do interesse de Cuba que as pessoas vão nessas missões de solidariedade esse processo é facilitado bastante e a pessoa vai ter orientação para isso além disso tem a passagem aérea de ida e volta que também a pessoa precisa providenciar tem o seguro viagem com cobertura em Cuba a pessoa tem gente que contrata seguros aqui do Brasil Cuba tem seu próprio seguro também que funciona no país tem gente que contrata do Brasil porque cobra inclusive o trânsito até chegar em Cuba e aí precisa também de comprovante de vacinação tanto de febre amarela quanto de Covid e tem o pagamento da contribuição da caravana e a questão das doações para Cuba nesse momento é muito importante mesmo que seja em pequena quantidade bom vou passar rapidinho sobre cada uma dessas coisas o passaporte é importante ter atenção aos prazos de agendamento dele de emissão dele mas não tem tido uma grande dificuldade nesse momento é de fato um momento de crise econômica não tem tanta gente viajando assim então a Polícia Federal tem tido mais disponibilidade só que é importante lembrar que precisa do passaporte para solicitar o visto então para quem não tem passaporte ou para quem o passaporte já está próximo do fim da sua validade é importante tirar o passaporte o quanto antes para depois poder solicitar o visto e também é necessário obviamente o passaporte para embarcar no país ele tem que ter essa validade mínima de seis meses depois do momento que você volta que você deixa Cuba e é necessário também fazer o câmbio de moedas quando chega no país vale a pena tirar uma cópia para não ficar andando o tempo todo com ele já aconteceu nessas nossas missões de pessoas perderem o passaporte não só em Cuba mas em outros países isso é um transtorno muito grande então normalmente as pessoas levam também cópia não ficar andando o tempo todo com ele e é importante ter muito cuidado com o passaporte durante a viagem além disso tem a questão do visto que depende de visto prévio a gente vai ajudar nesse trâmite no sentido de que a embaixada quer facilitar para as pessoas essa ida não é uma atividade econômica não é uma contribuição para a própria embaixada e ter um custo de taxa consular lá além disso em relação a passagem aérea tem que ter como destino final Havana é importante saber disso que eu desembarquei lá em Havana e deve compreender o período total da caravana não importa se a pessoa vai chegar antes se vai embora depois mas desde o dia 9 ao dia 20 a pessoa precisa estar lá o melhor é que a pessoa consiga chegar no dia 9 mesmo e embora qualquer dia depois do dia 20 muita gente fica para fazer turismo depois mas quando a pessoa chega no dia exato fica muito mais fácil a logística inclusive a gente tem um voo específico que a maioria das pessoas estão comprando nesse voo por aí é importante dizer que nenhum período adicional é organizado pela caravana o que a gente faz é passar recomendações uma ou outra pessoa que já foi em tal lugar e gostou que tem tal hospedagem a gente passa contato da própria Mistur também que providencia hotéis ou casas particulares para as pessoas ficarem mas de fato nada disso está na organização da caravana não é o objetivo da caravana organizar qualquer atividade de turismo e aí o transporte entre o aeroporto e o acampamento nos dias de início e término da caravana são providenciados pelo próprio CAP parte do programa da caravana é esse transporte no dia de início e fim da caravana e aí sempre buscar a passagem gente mesmo para quem está comprando a passagem hoje porque já tem muita gente inscrita na caravana é importante que vocês busquem no modo de janela anônima do navegador isso é por exemplo quem está acessando pelo Google Chrome é só fazer Ctrl Shift N que vai abrir uma nova janela anônima aí você vai no site da companhia aérea tem duas companhias aéreas que tem voos para Cuba saindo do Brasil mais fácil que é a Latam e a Copa Airlines e sendo que a Copa faz uma conexão na cidade do Paramá e a Latam faz uma conexão em Lima então é importante pesquisar os preços por dia e entre as companhias também mas é importante fazer essa pesquisa com janela anônima a gente ia todos os anos todas as caravanas todos os brigados a gente tem pessoas que compram passagem mais caras porque não pesquisaram janela anônima e tem vezes que as pessoas procuram sem janela anônima e nem tem disponibilidade de voo para aqueles dias ou quando tem pagam mais caro a gente já teve caso de duas pessoas comprando passagem ao mesmo tempo para o mesmo voo e uma pagou o dobro do preço porque não estava pesquisando na janela anônima e a outra pagou metade daquela pessoa então acreditem em mim pesquisem com janela anônima nunca comprem passagem sem ser assim e aí além disso sobre seguro viagem internacional a pessoa mesmo que em providencia a Cravan não tem nenhuma participação nisso é importante conferir se tem cobertura em Cuba porque muitos dos seguros internacionais de viagem eles não tem cobertura em Cuba tem gente que tem seguro já garantido pelo cartão de crédito quando compra passagem no cartão de crédito internacional é importante ver se tem cobertura em Cuba a maioria não tem e aí a pessoa contrata um seguro tem seguros que sim que tem cobertura em Cuba e tem Cuba oferece um próprio seguro que é 3 dólares ao dia e que cobre muito bem quando a pessoa está em Cuba mas aí tem gente que quer ter o seguro também pelo trânsito e aí contrata outro tipo de seguro bom sobre a vacinação é importante que a pessoa apresente o certificado internacional de vacinação que tem imunização contra a febre amarela que tem a janela imunológica de 10 dias antes da viagem e a imunização contra o Covid-19 gente todo ano toda a missão de solidariedade tem problema de pessoas que ou não tomaram essas vacinas ou não tomaram dentro do prazo mínimo de 10 dias de antecedência ou que não estão com com elas dentro do certificado internacional de vacinação no caso da febre amarela ou que tem isso no certificado internacional de vacinação mas não levaram impresso então todos esses problemas já aconteceram isso atrapalha o embarque às vezes inviabiliza o embarque das pessoas então é muito importante ter atenção a isso além disso tem a questão do pagamento da caravana nós estávamos indo numa missão de solidariedade gente então o governo cubano não tem condições de arcar com a ida das pessoas ao contrário o governo cubano precisa de apoio e aí as pessoas então precisam cuchear a própria viagem como é que a gente faz ao longo das caravanas de brigadas as pessoas ou elas têm suas próprias economias ou então as pessoas vão buscando seus coletivos suas organizações seus partidos seus sindicatos para falar gente vamos fazer uma contribuição coletiva para a gente ter essa experiência que isso agrega muito na formação política militante isso agrega muito na troca de experiência na relação de vínculos na criação de laços entre as pessoas então vale muito a pena ter uma contribuição coletiva também quando for viável uma viagem internacional nunca é exatamente barata então precisa ter esse processo de mobilização financeira como funciona nesse caso dessa edição da caravana cada brigada cada caravana tem valores diferentes de acordo com o programa com a duração então essa caravana tem o custo de inscrição de 227 dólares e tem o valor do programa de 1270 dólares só que tem diferenças esse valor pode se tornar mais barato à medida que vão se formando os grupos então essa caravana está sendo projetada para 82 pessoas ela estando completa o valor fica menor e é importante isso que a pessoa vá programada para esse valor do programa máximo de 1270 mas a depender da composição da caravana pode se tornar um valor menor não é um valor tão alto que diminui mas pode diminuir um pouco a partir da composição e aí esse valor inclui a hospedagem alimentação transporte e entrada nos locais que fazem parte da caravana então por exemplo vai visitar o memorial do Tchê não tem que pagar nenhuma contribuição lá vai jantar em determinado lugar como parte do programa que está no programa não tem que pagar pelo jantar vai viajar para tal província não tem que pagar pelo ônibus vai dormir em tal hotel não tem que pagar pelo hotel a caravana tem um programa para que se a pessoa pagou a inscrição e pagou o valor do programa ela não precise ter valores adicionais é isso só se ela quiser e aí tem as questões que não estão inclusas obviamente que é a passagem aérea da pessoa que tem que providenciar o seguro viagem internacional as despesas do visto da taxa consular da embaixada se a pessoa quiser comprar chip ou cartões de internet Cuba tem internet gente e é possível se comunicar é possível fazer transmissão da sua viagem é possível compartilhar fotos e vídeos a gente recomenda que seja feito câmbio que a pessoa vai trocar em dinheiro também mas principalmente as coisas opcionais que a pessoa vai fazer quer fazer outros passeios quer bebidas comidas que não estão lá no programa mesmo no restaurante que a gente vai no programa do Brigada vai ter uma comida e uma bebida mas a pessoa às vezes quer beber bebida alcoólica quer beber mais quer fazer outras coisas quer comer outros outros tipos de coisas aí a pessoa tem que ter levar a mais e aí além disso qualquer período a mais que a pessoa for ficar antes ou depois qualquer coisa fora do programa do período da caravana a pessoa precisa se auto-organizar e precisa custear essa sua própria atividade outra coisa que é importante é que a pessoa entender que determinadas perdas não estão inclusas assim por exemplo Cuba Cuba está passando por essa situação crítica então se determinado dia não tiver combustível para a gente fazer tal atividade é paciência tem a ver com infelizmente a situação que o país está vivendo isso não tem como acravando o governo cubano reembolsar a pessoa por isso porque está acontecendo justamente por ponto da precarização então a pessoa já ir com algum nível de flexibilidade em relação a isso de que não podendo acontecer exatamente o que está naquele programa a caravana e o governo e a CAP a gente vai encontrar os caminhos para que tenha ainda assim o melhor aproveitamento político pedagógico de lazer de troca de comunhão entre as pessoas nesse período mas é importante a pessoa saber que é um lugar em crise então essas situações podem acontecer sobre a bagagem da caravana já está ali a foto da tomada como é tomada em Cuba é importante as pessoas levarem toalha roupa de banho é importante levar artigos de higiene pessoal quanto mais melhor porque a situação de fato é difícil então por exemplo nas brigadas que a gente vai ficar no acampamento internacional do Antônio Mella a gente fala para a pessoa levem papel higiênico levem tudo levem sabão para lavar roupa levem sabonete para lavar as mãos levem tudo que vocês puderem mais um pouco para doar na caravana a gente só passou um dia lá no acampamento mas a gente fica em hotéis mas mesmo em hotéis a situação agora não está mais tranquila então se a pessoa puder levar melhor porque se não usar doa e se puder levar e se precisar usar tem então é importante a pessoa tentar levar o máximo possível além disso levar roupas de verão estamos indo no verão o cubo é muito quente nesse período então é realmente verão no Caribe é uma coisa que tem possibilidade de chuvas mas no geral são períodos muito quentes então bastante protetor solar chapéu roupas adaptadas a isso é legal levar uma mochilinha para saída mais leve material para fazer anotações equipamentos de foto e vídeo aí está a foto do tipo de tomada são dois pinos chatos em Cuba então é bom levar adaptador já quem tiver régua para levar filtro de linha para levar leva também que pode ajudar as outras pessoas também poderem plugar essas coisas então além disso também tem muita gente que leva lanche de consumo habitual gente que leva bar de cereal café, chá a gente tem militantes que já participaram de caravanas de brigadas que tem restrições alimentares por exemplo doença celíaca e aí leva muita comida porque Cuba está de fato gente uma situação muito precarizada então é difícil pensar que a pessoa que tem vontades específicas ou necessidades específicas alimentares vai encontrar tudo que precisa lá então o máximo que vocês poderem levar melhor se puderem levar complemento mesmo muitas pessoas que vão nas nossas caravanas nas nossas brigadas eu inclusive são veganas a gente sabe que é importante levar mais coisa levar coisa para complementar e para de fato ter uma passagem mais tranquila além disso todo o remédio que a pessoa utilize máscaras álcool gel tudo isso é importante levar sobre a questão de doações para Cuba qual o sentido das doações principalmente itens médicos hospitalares materiais escolares mas pode levar qualquer outro item esses cumpriu um sentido maior porque são necessidades agora que estão muito críticas o hospital que a gente vai visitar o dependente o 10 de outubro ele é um hospital de referência em tantas coisas mas a gente está passando em uma situação tão precária tão precária que é referência em tudo mas também do outro lado falta tudo então vocês vão entender isso quando vocês estiverem lá de fato a potência a mentalidade a formação a orientação política no sentido da função social daquilo é lindo é tudo lindo só que está faltando muita coisa então esse apoio faz muita diferença as doações vão ser justamente feitas nos hospitais nas escolas nas comunidades em situação mais crítica e quem puder uma boa forma disso ser levado porque tem um bloqueio uma série de restrições cada pessoa tentar contratar uma bagagem extra fazer a campanha de doação com as pessoas mais próximas a gente vai divulgar também quem puder receber doações de pessoas desconhecidas mas que queiram apoiar para levar na sua bagagem da sua cidade isso ajuda bastante também então quem tiver viabilidade para contratar uma bagagem extra vai ser muito massa e aí como é que a pessoa participa para participar dessa edição da caravana a pessoa preenche o formulário de inscrição e está nesse link aqui vou botar ele na descrição do vídeo também para você poder anotar esse formulário de inscrição ele é simples ele está orientando coisas básicas sobre a caravana e pegando informações básicas sobre você também para que a gente consiga entrar em contato aí depois que você preencheu esse formulário você vai ter o acesso ao regulamento completo e ao programa completa caravana você vai receber isso da nossa equipe e aí depois que você efetua o pagamento da inscrição você leu esses materiais você é considerada uma pessoa inscrita e aí você começa o processo de preparação para a viagem todos os tutoriais as coisas fundamentais aqui desse processo preparatório você vai receber você vai ter uma reunião também de pessoas que vão participar da caravana as reuniões vão ficar gravadas também para as pessoas acessarem quem não conseguir participar das reuniões e a ideia é basicamente essa é importante ter ciência de que são vagas limitadas quem dera a gente pudesse fazer sem restrição de vaga mas tanto nos ônibus quanto nos hotéis quanto nos locais que a gente vai como nas trocas com movimentos com autoridades tudo tem restrição de tamanho então vão ter outras edições também de quando em quando as brigadas acontecem brigada sul-americana que acontece em janeiro brigada internacional 1º de maio tem brigada de juventude tem brigada latino-americana e caribenha e as caravanas tem um calendário diferente acontecem várias em contextos diferentes com organizações diferentes e a nossa caravana que é de 9 a 20 de julho está nas suas últimas vagas então se você quiser participar preenche esse formulário vai receber regulamento programa completo querendo fazer parte tendo condições de fazer parte efetua o pagamento da inscrição e se prepara para a viagem a ideia é a gente pensar essa dinâmica de uma atuação internacionalista com mão na massa gente e aí lembrar dessa frase de que solidariedade entre os povos não é um sentimento mas é uma ação concreta consciente e ousada de tomar para si a responsabilidade de avançar na marcha histórica da humanidade com a sua libertação em todos os seus aspectos então com base em tudo isso eu queria deixar um convite para vocês gente se vocês sentirem esse chamado para vocês responderem positivamente a essa pergunta aqui bora para Cuba vou ficar super feliz se vocês vierem fazer parte da caravana com a gente é um momento crítico e justamente por ser um momento crítico é ainda mais necessário a participação das pessoas e das pessoas com vontade de contribuir com vontade de ter uma experiência única com vontade de fazer novas amizades de de fato ter uma vivência que eu tenho certeza que vai marcar vocês como cada vez que eu estive lá mudou marcou muito a minha vida mas a primeira então nem se fala então para quem vai pela primeira vez eu fico bastante feliz e entusiasmado porque eu sei que você vai viver uma experiência muito maravilhosa com os seus problemas e os desafios e esse momento bem complicado bem complexo com suas contradições que vivem qualquer processo de construção revolucionária mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa que fica na memória de tantos militantes e que eu espero que você seja mais uma dessas pessoas aguardo vocês se você for fazer parte da caravana e a gente se vê tanto fisicamente lá como nesse processo preparatório tá bom? fiquem bem um grande abraço vambora transformar esse mundo um grande abraço e a gente se vê um grande abraço e a gente se vê